Muito agradável, com o tempo limpo aqui nos arredores do estádio. Já em campo, a coisa promete ferver com os dois times em busca da vitória desde os primeiros momentos do jogo. A torcida já se esparramou aí pelos dois setores da arquibancada e vem fazendo muito barulho, desde que os jogadores saíram do túnel em direção ao gramado. Estamos falando de um estádio que marcou época no futebol, um dos campos mais tradicionais do mundo. É hora do hino da República Tcheca. É hora do hino da República Tcheca. É hora do hino da República Tcheca. É dado o apito inicial, o jogo começa. Tique. Deixou todo mundo. Me pareceu falta ali, o juiz marcou. Essa é aquela tal da falta tática, falta de jogo, que você precisa fazer para evitar que tomem gol. Tique. A primeira finalização da equipe, mas sem sucesso. Passe para frente. E ele perdeu o domínio da bola. Foi falta, nenhuma dúvida. Está em boa posição. Ele demonstrou muita disposição, saindo do ataque para auxiliar na defesa. Do futebol e na vida é preciso ter equilíbrio. Você tem que tentar atacar o jogo todo, mas também tentar marcar, cercar o adversário, que hoje eles estão fazendo muito bem. A República Tcheca está abrindo bastante as jogadas pelas pontas. Pois é, eu já tinha até notado isso, mas qual seria o motivo? Hamilton, o técnico percebeu que por dentro está difícil. Então abre o jogo, a equipe está marcando bem e abre o jogo e tenta alguma coisa pelos lados. Chutão para frente. É, parecia que tudo estava perdido, mas surgiu alguém para salvar. Se ele não aparece, era gol certo. Perfeito desarmo. Lá vem a bola para dentro da área. Tentou o passe. Exagerou na força, hein? Bola do goleirão. Mandou a bola ali pela esquerda. Saiu ali na lateral. Meteu um bico nela, lá para frente. Fez o lançamento para frente. Bola enfiada. Ih, que lugar de perder a bola. Tentou o drible, mas a zaga foi bem e acabou com a jogada. Aflita o árbitro, pinta o primeiro tempo. Todo atrás, fechadinho. Deu um chute sequer a gol. Bate pelo visto, o que importa para esse time, no máximo. Aqui ainda não há gols. Opa, o segundo tempo já está rolando. E a bola rola novamente. Vai sair no chute. Para fora. É isso aí, tem que arriscar mesmo. Chuta mesmo, né? Agora pode ser xingado mesmo também. Vai meter para o tic. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Passou muito bem pelo alto. A batida. Pegou mal demais. Estava em posição boa, tinha espaço, calma, tranquilidade. Como é que perde um gol desse? Bola enfiada pelo meio da defesa. Enganou a defesa. Cobrança feita na direção da segunda trave. Chique. Falou assim. Nimi aqui, ó. Nimi. Nimi. Deixou para trás a defesa. Apareceu bem na hora. Jogou na frente para ver o que dá. Tique. Agora ele procura o espaço. Depois cruza. Jogou a bola lá para frente. Vai tentar a batida. Vem a batida. Gol! 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 Está faltando pouco. Se o time não bobear, vai ganhar. Um golaço. Sem chances de defesa. O craque é aquele que antevê o lance. E esse sabia tudo antes de a bola chegar. Belo gol. Não tinha jeito do goleiro. Isso aí é falta. E o juiz confirma. O tempo está acabando, mas ainda dá tempo até para sair um gol. Lá vem a batida. Uma bomba. Lá vem o passe pelo alto. O juiz olhou para o relógio e encerra a partida. Mesmo com a defesa jogando, bem, despederam. 1 a 0. Terminado o jogo, vamos para a análise geral do nosso comentarista Mauro Betting. É aquela história, Milton. O time está tentando a tática do raio-x querendo entrar por dentro do time aniversário. Assim não dá, né? Antes de encerrar, queria agradecer ao meu amigo Mauro Betting pela sua análise sempre perfeita durante esta noite. Sempre um prazer, Milton. Até a próxima, amigos. E eu vou até o banheiro. Já volto. E eu vou até o banheiro.